Então, no último vídeo eu disse para vocês que a linguagem desse automato que a gente tinha visto aqui desde o começo é formada pelas cadeias que contém 0,1 como subcadeia, né? Como que a gente chega nessa conclusão, né? Bom, a primeira coisa é brincar com várias cadeias, certo? Então, a gente começa a escrever, basicamente, várias cadeias que são aceitas e várias que não são, tá? Então, ó, cadeia 1, 0, 1, 0, 0, ela é aceita. Cadeia 0, 0, 0, 1, ela é aceita. 0, 0, 1, 0, 0, é aceita. Cadeia 0, 0, 0, 0, não. Cadeia 1, 1, 1, 0, 0, também não. E a gente observa que, ó, eu posso ler vários 1s aqui, né? E eu vou continuar no estado Q1. E aí, eventualmente, a leitura de 1, 0 foi importante, me fez criar um estado novo para lembrar de alguma coisa, né? Lembre-se que estados em AFDs lembram coisas. Eu estava lendo um monte de 1s aqui, eu podia ter nem lido nenhum 1 também, né? Porque eu não sou obrigada a ler nenhum 1, mas eu posso ler vários e continuar aqui no estado Q1. Mas a leitura da primeira vez que eu vi um 0 me fez mudar para o estado Q2. Onde eu posso continuar lendo vários 0s também, não é importante ficar lendo 0s agora, que eu já li o primeiro 0. Mas depois que eu li o próximo 1, então eu estava aqui, eu estava lendo, eu tinha com certeza lido ao menos 1 0, que foi o 0 que fez eu ir do Q1 para o Q2. Depois eu posso continuar lendo vários 0s. Mas aí ler um 1 em seguida desses 0s foi importante também e me fez mudar de estado. E agora esse estado, inclusive, é final, eu posso aceitar, né? Então, a gente observa mais ou menos o formato aqui, como ele funciona, tenta entender para que serve cada estado, faz alguns exemplos para entender o que está acontecendo ali. E, eventualmente, a gente chega nessa hipótese de que, olha, ele só vai aceitar cadeias que contenham 0,1 dentro delas, como subcadeias, certo? E agora a gente vai ver como formalizar esse tipo de afirmação, tá? Então, considera aquele automato lá. Eu deixei aqui como figura, né? Mas lembra que teria que vir a 5 upla aqui, certinho, dizendo quem é Q, quem é o alfabeto e tudo mais. Mas, considera aí uma cadeia qualquer descrita no conjunto aí, no alfabeto 0,1, né? Eu vou mostrar nesse lema aqui, que a partir do estado Q1, lendo a cadeia ômega, eu chego no estado Q1, sei somente se a minha cadeia ômega for do tipo 1 elevado a i, né? 1 concatenado com 1 i vezes, para algum valor de i que seja maior ou igual a 0. A outra coisa que eu quero mostrar é que a única forma de eu chegar no estado Q2, lendo o ômega a partir do estado Q1, né? Então, isso vale 6 somente se a minha cadeia ômega é do tipo um monte de i1 seguido por k0, tá? Para algum i maior ou igual a 0, para algum k maior ou igual a 1. E eu, saindo do estado Q1, lendo o ômega, eu chego no estado Q3, sei somente se a minha cadeia do tipo 1 elevado a i, 0 elevado a k, 1, e alfa para, bom, i maior ou igual a 0, k maior ou igual a 1, e algum alfa aí, alguma cadeia alfa. E aí, depois que a gente mostrar que esse lema aqui vale, a gente vai ver por que ele é útil para provar que a linguagem do autômato é aquela lá, certo? Mas antes de eu chegar naquela conclusão, eu tenho que fazer essa análise aqui que me diz qual é o formato de cada cadeia para cada um dos estados, tá? Alguns exercícios que eu passar para vocês vão estar lá pedindo, olha, prove que essa é a linguagem desse autômato, né? E aí, vocês precisam fazer todos esses passos que eu vou fazer aqui. Mas quando isso não for requerido, né, por um exercício, o mínimo, mínimo que vocês têm que fazer é descrever isso daqui. Como, qual é o formato das cadeias que chegam naquele estado, tá? Isso ajuda qualquer leitor que está minimamente ali entendendo o que está acontecendo, a realmente acreditar que aquele seu autômato vai fazer o que ele está prometendo, tá? Então, essa descrição, olha, eu chego no estado Q1 lendo uma cadeia com esse formato, eu chego no estado Q2 lendo uma cadeia com esse formato e assim por diante. Isso sempre tem que ter, isso sempre tem que existir quando você for fazer um autômato aí em algum exercício. Bom, e agora veja, né, eu quero afirmar algo aqui, né, essa estrutura aqui, essas três coisas, para qualquer cadeia ômega, qualquer que seja o formato dela, qualquer que seja o comprimento dela, tá? Então, esse tipo de coisa a gente faz por indução no tamanho dessas cadeias, tá? Então, a indução, lembra, é um tipo de demonstração, né, que serve para você afirmar coisas, afirmar características aí, afirmar coisas sobre algo ali, uma estrutura, para qualquer valor natural, para qualquer número natural. Comprimentos de cadeia são números naturais, né? É 0, 1, 2, 3 e aí por diante, mesmo que o 0 possa não ser considerado natural de vez em quando. Mas é por isso que a gente vai usar em prova por indução aqui, porque a gente, é a única coisa que a gente tem, basicamente, tá? Bom, qual é o menor comprimento de cadeia para o qual eu consigo provar alguma coisa, né, com relação ao formato, com relação a esse autônomo aqui? É 0, né? Com uma cadeia de comprimento 0, a gente consegue ver exatamente o que o autônomo aqui está fazendo. Poderia até fazer com cadeia de comprimento 1, também sei o que o autônomo vai fazer com cadeia de comprimento 1, mas a gente não precisa ir tão longe assim, só com cadeia de comprimento 0 a gente já vai conseguir mostrar o caso base. Se minha cadeia tem comprimento 0, ela só pode ser a cadeia vazia, né, o epsilon. E a gente sabe, por definição, que a função de transição estendida do estado Q1 lendo o epsilon é o estado Q1 mesmo, por definição da função de transição, certo? Agora, a gente precisa mostrar aqui para essa cadeia, a gente precisa mostrar, aliás, que essas três afirmações aqui valem, certo? E veja, cada uma dessas afirmações é um C e somente C. Se e somente C, a gente sempre tem que provar duas coisas, né, a ida e a volta. Então, o que a gente precisa mostrar? Para mostrar que a frase 1 vale, a gente precisa mostrar que se eu cheguei no estado Q1, então esse é o formato da minha cadeia. Por outro lado, se esse é o formato da minha cadeia, então eu cheguei no estado Q1, tá? Então, são duas coisas para cada uma dessas frases. É uma prova muito chata, digamos assim, e bem elaborada, né, ela é bem comprida. E olha, isso tudo aqui que eu estou mostrando é só o caso base, tá? É por isso que eu não vou cobrar isso tantas vezes, tá? Mas é para vocês terem uma ideia de que tem esse formalismo por trás, tá? A gente não vai ficar adivinhando autômatos o tempo todo, a gente tem que formalizar de vez em quando. Bom, então, primeiro eu vou mostrar a ida, né, eu vou assumir que se eu lendo Y a partir do Q1, eu chego no Q1, então o formato de ômega é 1 elevado a i para algum i maior ou igual a zero. Ah, eu não escrevi essa parte aqui, mas lembre que isso está aqui sim, está só para não deixar poluído. Então, essa afirmação é verdadeira e, de fato, ômega é um formato 1 elevado a i para i igual a zero, né? Em particular, quando i é igual a zero, isso aqui é o Epsilon, certo? Então, realmente essa frase, essa implicação é verdadeira, tá? Se ômega é do formato 1 elevado a i para algum i maior ou igual a zero, então eu chego no estado Q1, lendo Y a partir do Q1. É verdade que ômega é desse formato e isso aqui também é verdade, né, porque a gente viu aqui que isso é verdade por definição da função de transição. Então, a primeira afirmação é verdadeira, o 6 somente já foi. Na segunda, se eu consigo chegar no estado Q2 lendo Y a partir do estado Q1 for verdadeira, então eu preciso mostrar que o ômega é no formato 1 elevado a i, zero elevado a k. Bom, essa afirmação aqui já não é verdadeira. Eu não consigo chegar no estado Q2 lendo Y a partir do Q1. Uma implicação, né, vocês lembram lá da tabela verdade de implicação, se A implica B e A é falso, A implicação toda é verdadeira, não importa o valor de B. Então, essa frase aqui, essa implicação, ela é verdadeira, tá? Por mais que isso aqui seja falso também, meu ômega não é no formato 1 elevado a i para algum i maior ou igual a zero e zero elevado a k para um k maior ou igual a 1, né? Eu estou forçando aqui, tenho que ter pelo menos um zero. Meu ômega é vazio, né? Meu ômega é cadeia vazia. Mas tudo bem, a implicação como um todo, ela é verdadeira, certo? Mesma coisa aqui no lado, na volta da demonstração desse C e somente C, né? Se a minha cadeia ômega é do aquele formato, o que já é falso, então não importa o que venha depois, não importa se o que venha depois é verdadeiro ou falso. A afirmação inteira, a implicação inteira vai ser verdadeira, certo? De fato, isso aqui também é falso, né? Mas falso implica falso, é verdadeiro, né? Lembrem desse detalhe aí. Na frase 3 também vai aparecer isso, tá? Então, assumindo que se a gente chega no estado Q3 a partir de Q1 lendo Y, é falso. Então, a afirmação toda aqui é verdadeira. Mesma coisa aqui embaixo. Se minha cadeia é nesse formato, o que não é verdade, então eu vou chegar nesse estado? Isso é falso, né? Cada uma das informações é falsa aqui, mas a implicação é verdadeira. Tá? Então, as três frases são verdadeiras porque o C é somente C é verdadeiro aqui nelas. Então, o caso base vale. Agora que o caso base vale, eu posso considerar que eu tenho uma cadeia com N símbolo ali de comprimento N, né? Maior do que zero. Porque se ela tivesse comprimento zero, eu já tinha resolvido o caso base. Então, eu estou no momento aqui onde eu tenho uma cadeia com pelo menos um símbolo do meu alfabeto. A gente vai assumir que as três afirmações ali são verdadeiras para quaisquer cadeias que tiverem comprimento menor do que N. Porque, afinal de contas, eu quero mostrar algo para a cadeia de comprimento N. Eu vou assumir que vale para cadeias menores, né? Indução. Bom, como N é maior do que zero, então a gente sabe que tem pelo menos um símbolo ali. Então, eu posso escrever minha cadeia ômega como sendo uma cadeia γx, onde x é um símbolo do alfabeto, e γ é qualquer coisa, qualquer cadeia aí de escrita em cima daquele alfabeto também, certo? Bom, mas γ, eu tirei pelo menos um símbolo ali, né? Então, é certeza que γ tem menos do que N símbolos. Então, por hipótese de indução, a gente disse aqui que essas coisas valem para essas cadeias de comprimento menor. Então, vai valer para a γ, vai valer as frases 1, 2 e 3, certo? Então, se você vier aqui e trocar isso aqui por γ, 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 vai valer para ela também, tá? O que eu preciso mostrar é que essas três frases, na verdade, valem para a ômega, certo? Mas agora eu tenho tudo isso de informação, olha. Ômega tem esse formato, e para esse trecho inicial aqui, vale aquelas três coisas. Então, a gente sabe em qual estado o autômato está, depois de ter lido todo o início da cadeia ômega, e agora eu preciso só ver o que acontece quando eu leio o próximo símbolo. Bom, então, eu deixei aqui anotadinho o que a gente já sabe, né? Eu sei que ômega é γx, x é um símbolo, γ é qualquer coisa, γ tem comprimento menor do que n, o que significa que a hipótese de indução vale para ela. Para mostrar a frase 1 em cima de ômega, eu preciso mostrar a ida e a volta, tá? Então, a primeira coisa, supõe que a primeira parte ali vale. Então, supõe que ler ômega a partir do estado Q1 te leva ao estado Q1. Suponha que isso é verdade. Bom, mas por definição da função de transição estendida, né? Isso aqui, a definição da função de transição estendida é exatamente isso aqui, se vocês voltarem lá para dar uma olhada. Então, o que eu estou dizendo? Que eu chego no estado Q1, eu vou chegar em algum estado, né? Depois de ler gama, desse estado, lendo x, eu vou parar no estado Q1. Bom, mas se eu estou em um estado e eu leio alguma coisa e eu fui parar no estado Q1, eu só posso estar no estado Q1, né? A única forma de chegar no estado Q1, ou é no início, né? Porque esse é o estado inicial, ou é lendo 1 mesmo, né? Não tem uma transição com 0 entrando no Q1. Então, o que a gente sabe? Observando ali como é que o autômetro funciona, né? A gente sabe que ler gama a partir do estado Q1 leva no próprio estado Q1. E como eu li algo, né? Esse x que eu li me fez ficar no estado Q1, esse x só pode ser 1 também. Então, isso aqui é por observação aí de como é que o autômetro está funcionando. Bom, agora que eu sei que ler gama a partir do estado Q1 me leva ao estado Q1, e como eu sei que todas essas frases aqui valem para gama, porque gama é menor, essa frase me diz que se gama, né? Então, deixa eu até, se você substituir aqui por gama, né? A única forma de gama chegar no estado Q1 a partir do Q1 é ela sendo, a própria gama, né? Sendo o tipo 1 elevado a i para algum i maior igual a zero. Então, a gente sabe que esse é o formato de gama. Bom, mas se esse é o formato de gama, e eu concatenando o x, que é o 1, forma o ômega, então eu sei que ômega é do formato 1 elevado a alguma coisa, né? Que era justamente o que eu queria provar. Porque quando a gente tem o 6 somente aqui, né? Eu assumi isso, o primeiro lado, eu preciso provar esse lado. E foi o que a gente acabou de provar, certo? Provei que o formato de ômega é daquele jeito. Agora tem a volta. Suponha que ômega é no formato 1 elevado a i para algum i maior ou igual a zero. Eu preciso provar que esse primeiro lado agora é verdade, né? Que eu cheguei no estado Q1 a partir do estado Q1. Se ômega tem esse formato, 1 elevado a i para algum i maior ou igual a zero, então só pode ser o caso do x ser igual a 1 e o próprio gama ser 1 elevado a um número, i menos 1. Mas como eu sei que esse é o formato de ômega e sei que a hipótese de indução vale para ômega, bom, tendo esse formato, como isso aqui é um 6 somente C, só pode ser o caso de ler gama a partir de Q1 me levar até Q1. Então, ler gama a partir de Q1 me leva até Q1. Não, se eu estou no Q1 e leio o xQ1, então, se eu estou no estado Q1 e leio o x, eu vou parar no próprio Q1 observando aqui o autômato. Então, o que isso aqui, né? É a definição da função de transição estendida. Se isso aqui é verdade, então é verdade que ler ômega a partir de Q1 me leva até Q1 e é justamente o que a gente queria provar. Primeira parte ali do 6 somente C. Aguenta aí, ainda não acabou. Agora a gente tem que provar a frase 2 para ômega, certo? E a frase 2 também tem que provar a ida e a volta. Então, a primeira coisa, suponha que ler ômega a partir de Q1 te leva até Q2. Beleza. A única... As setas que chegam em Q2 têm transição zero, né? São rotuladas com zero. Então, só pode ser o caso do x ser igual a zero. Então, observando o AFD, eu sei que x vai ter que ser igual a zero. Então, eu estou falando que o gama me levou até um certo estado que quando eu li zero, eu fui parar no Q2. Então, para qual estado o gama pode ter me levado? De tal forma que quando eu li zero, eu vou parar no Q2. Lendo... Só tem duas possibilidades, né? Ou eu li gama inteirinho a partir do Q1, né? E fui parar no próprio Q1, que aí, lendo um zero, isso me levou para o Q2. Ou lendo o gama, eu fui parar no próprio Q2, que lendo zero, eu continuo aí no Q2, tá? Então, a gente tem que cuidar dessas duas possibilidades. Bom, se lendo o gama a partir do Q1 me levou até o Q1, e a hipótese de indução me diz que essas três coisas valem, então, em particular, vale essa primeira frase para o gama, né? Então, eu sei qual é o formato de gama. Gama é do formato 1 elevado a i. Bom, se gama é no formato 1 elevado a i e x é zero, ômega só pode ser do formato 1 elevado a i, zero. Agora, se ler gama a partir de Q1 me leva até o Q2, pela hipótese de indução, essa frase 2 me diz que o formato de gama é 1 elevado a i, zero elevado a k. E se esse é o formato de gama, o formato de ômega só pode ser 1 elevado a i, zero elevado a k mais 1, né? Em todos os casos aqui, eu cheguei que o formato de ômega é 1 elevado a alguma coisa, zero elevado a alguma coisa, que é justamente o que eu quero provar na frase 2, né? Uma vez que eu assumo que eu cheguei no Q2, eu preciso mostrar que esse é o formato da minha cadeia. Agora, supondo que esse é o formato da minha cadeia, eu preciso mostrar que eu chego no estado Q2, certo? Então, suponha que ômega é do formato 1 elevado a i, zero elevado a k, para algum i maior ou igual a zero, para algum k maior ou igual a i, para k maior ou igual a 1. Bom, se esse é o formato de ômega, e garantidamente eu tenho 1, zero, pelo menos ali, porque k é maior ou igual a 1, só pode ser o caso do x ser igual a zero, tá? Se o x é igual a zero, a gente tem, eu ainda dividi aqui em duas possibilidades. Se o meu k é igual a 1, eu só tinha 1, zero mesmo, né? Então, se eu só tinha aquele 1, zero, o gama só tem uns. Se o gama só tem uns, por hipótese de indução, esse é o formato aqui dele, isso me diz que, garantidamente, que ler gama, né, a partir de Q1, me leva no próprio Q1. Então, por hipótese de indução, eu fui parar no próprio Q1. Como o x é zero, né, se eu estou no Q1, ler num zero me leva para o Q2, né? Então, ler um zero do Q1 me leva para o Q2. Então, a função de transição estendida, que é definida, que é definida justamente dessa forma, substituindo esse aqui, nesse Q1 aqui, por todo esse termo aqui, vocês vão ver que essa é a definição da função de transição estendida. Então, ler o ômega a partir de Q1 me leva para o Q2. Acabei de provar que ler ômega a partir de Q1 me leva para o Q2, que é o que eu queria, né? Estou aqui nesse segundo caso. Agora, se a quantidade de zeros no final de ômega é maior do que 1, então, o formato do gama, ele ainda tem zeros lá, né? Ele ainda é do formato 1 elevado a alguma coisa, zero elevado a alguma coisa. Se ele é desse formato, a hipótese de indução me diz que ler gama a partir de Q1 me leva para Q2. o gama a partir de Q1 me leva para Q2. E a partir do Q2 ler o último zero ali, que é o que forma a palavra ômega, cadê a ômega, me leva ainda para o Q2, né? Pelo formato aqui do autômetro. Ler zero de Q2 me leva para Q2. Então, ler ômega inteira a partir de Q1 me leva para Q2. Então, em todo caso, eu consegui provar o que eu queria, que é se o meu formato é 1 elevado a I, zero elevado a K, eu chego no estado Q2. Se é somente C, né? A única forma de eu chegar no estado Q2 é tendo esse formato. E ainda bem que só tem três estados aqui, porque eu já não aguento mais também. A gente ainda tem que mostrar que a terceira frase vale, né? Então, primeira parte é a ida, né? Suponha que lendo ômega a partir do Q1 me leva até o Q3. Bom, se eu cheguei no Q3, eu posso chegar no Q3 lendo 1, né? E vindo do Q2 ou lendo zero ou um vindo do próprio Q3. Então, tem várias possibilidades. X pode ser zero ou um. Se o X for igual a zero, então é garantido que ele veio do próprio Q3, né? Que a última transição que eu segui, né? Foi alguma vinda do próprio Q3. Então, quer dizer que depois de eu ter lido o gama inteirinho, eu tinha que já estar no Q3 para eu poder ler esse zero e continuar no Q3, certo? Se esse é o form... Se ler gama, né? A partir de Q1 me leva para o Q3 e a hipótese de ilusão vale para gama, então eu sei qual é o formato de gama. É 1 elevado a i, 0 elevado a k, 1 e algum alfa e algum resto de cadeia qualquer. Mas se esse é o formato de gama e eu sei que o X é zero, né? Porque eu assumi aqui que o X é zero, o formato de ômega só pode ser esse aí também, né? Eu sou obrigada a ter aquele 1, esse... Deixa eu desenhar só ele. Eu sou obrigada a ter esse 1 aqui no meio. Então, o zero do X, que é o X, aliás, ele estava ali no meio do alfa, né? Então, o meu ômega também tem esse formato aí. 1 elevado a i, 0 elevado a k, 1 e um resto de qualquer coisa. Agora, se o X vale 1, então tem duas possibilidades, né? Eu posso, para eu chegar no Q3, ou eu vim do Q2, ou eu vim do próprio Q3, né? Então, é isso que a gente vai fazer agora. Se, ao ler gama, eu cheguei no Q2, que é uma possibilidade, porque aí eu segui pela transição do 1 por o Q3, mas se eu cheguei no Q2 com gama, eu sei, por hipótese de indução, que o formato de gama tem que ser 1 elevado a i, zero elevado a k. Se esse é o formato de gama, o ômega é exatamente ele, concatenado com o 1, né? Do X. E esse... E aí, só para escrever do formato que está aqui, né? O ômega tem que ser nesse formatinho aqui. Na verdade, ele é seguido de epsilon, né? Ele é seguido da cadeia vazia. Mas ele é daquele formato que eu queria provar, né? Porque eu estou aqui, estou no momento onde eu supus que eu cheguei no Q3 e eu preciso provar que esse é o formato de ômega. Eu acabei de provar aqui, nessa possibilidade aqui, né? Considerando que o X é 1, que eu cheguei no Q2 com o gama, eu consegui mostrar que esse é o formato de ômega. A outra possibilidade é que gama me levou até o estado Q3. Se ele me levou até o estado Q3, então, a hipótese de indução me diz que o formato de gama já é essa coisa toda, né? Então, gama já tem esse formato todo. Então, ômega também vai ter que ter esse formato aí, né? Com o 1 concatenado lá no fim. Então, em qualquer caso aqui que a gente considerou, a gente considerou três casos, basicamente, né? Eu supus que eu cheguei no Q3 e sim, em qualquer um deles eu consegui mostrar que o formato de ômega é aquele formato estranho ali. E, finalmente, a volta, né? Suponha, então, agora que o formato de ômega é essa coisa estranha. E agora eu preciso mostrar que eu chego no Q3 com isso, né? Mas suponha que esse é o nosso formato. Então, eu dividi aqui em dois casos que faziam sentido para mim, né? Se alfa, que é esse finalzinho aqui do ômega, é diferente de vazio, então, o x, né? Que é o último símbolo aí de ômega, está no próprio alfa. O que significa, né? Que o formato de gama também é naquele mesmo formato estranho. Um monte de 1 seguido de um monte de zeros, de um único 1 e de qualquer coisa depois. Por hipótese de indução, então, eu sei que o gama me levou para o estado Q3, né? Se o gama me levou para o estado Q3, não importa o que eu leia, 0 ou 1, eu vou continuar no estado Q3, né? Então, se gama me leva para o estado Q3, independente do valor do x, eu vou continuar no estado Q3. Então, eu acabei de mostrar que ler ômega inteiro me leva para o estado Q3. Agora, se alfa, né? Se o finalzinho aqui do ômega é vazio, então, o x tem que ser esse 1 aqui. Só sobrou essa possibilidade para o x. E também, diretamente, né? O resto é o formato de gama. Gama é um monte de 1 seguido de um monte de zeros. Se esse é o formato de gama, como eu sei que a hipótese vale para gama, a gente sabe que vale esse segundo caso, que ler gama me leva para o estado Q2. Se ler gama me leva para o estado Q2, e aí eu leio 1, isso vai me levar para o estado Q3. Olhando aqui, né? Se a gente está no estado Q2 e ler 1, a gente vai para o Q3. Então, ler ômega inteiro me leva para o Q3. Então, mesma coisa. Eu assumi que o formato da minha cadeia era aquele formato estranho. Em qualquer caso, eu mostrei que a gente chega no Q3 a partir do Q1, certo? E agora sim acabou o que a gente queria demonstrar. O que a gente queria demonstrar naquele lema, né? O que eu quero demonstrar mesmo é qual é a linguagem aceita por aquele autômato. Não esqueça o nosso foco aqui. Agora que eu sei que esse lema vale, eu vou usar ele para provar esse teorema, que esse sim é o objetivo do vídeo, né? Mostrar que a linguagem desse autômato aqui é a linguagem das cadeias que contém 0 e 1 como subcadeia, tá? Se esse é o meu autômato e essa é uma linguagem X aí qualquer, eu quero provar que a linguagem reconhecida pelo autômato é essa linguagem X. Como é que a gente mostra que dois conjuntos são iguais? A gente precisa mostrar um C e somente C aqui também, né? Se eu pego um elemento do conjunto LM, ele tem que estar no X. Se eu pego um elemento de X, ele tem que estar no LM. É a única forma de provar que esses dois conjuntos são iguais. Então, é um C e somente C também, certo? Então, pega aí uma cadeia qualquer dessa linguagem X. Se ela é uma cadeia da linguagem X, ela tem que ter 0 e 1 como subcadeia. Essa é a definição da linguagem X. Então, e definição de subcadeia, né? Se essa cadeia contém 0 e 1, é porque ela tem um trecho alfa e um trecho beta aí, antes e depois do 0 e do 1. Se esse é o formato da cadeia, pelo lema, né? A única forma de eu ter 0 e 1, não é aqui que eu tenho, não é nesse formato que eu tenho 0 e 1, não é nesse formato que eu tenho 0 e 1. Aqui eu tenho 0 e 1. Aqui eu tenho a 0 e 1. Então, esse lema me diz que essa cadeia, quando eu processo ela no meu autômato, eu vou chegar no estado Q3. Mas se eu processar a cadeia a partir do estado Q1, me leva para um estado que é final, a definição é que o autômato aceita, né? Então, se ele aceita, a cadeia pertence à linguagem reconhecida por aquele autômato. Agora, né, a volta, a gente vai assumir que temos aqui uma cadeia aceita pelo autômato. Se eu sei que ela é aceita pelo autômato, o que a definição nos diz? Que processar ela a partir do estado Q1 te leva até o Q3. Veja, aqui está simples, porque eu só tenho um estado final, né? Se a gente tivesse mais de um estado final, talvez eu precisaria escrever um pouquinho mais, né? O que a gente sabe por definição é que esse estado aqui para onde a gente chega, como eu sei que a cadeia é aceita pelo autômato, o estado que eu chego a partir do estado Q1 é pertencente ao conjunto F. Como o meu F só tem um estado, eu tenho certeza que ele chega no Q3, tá? Agora, se eu chego no Q3 lendo uma certa cadeia, o lema aqui me diz, ó, que a cadeia tem que ser nesse formato aqui. Ela tem que ser do formato 1 elevado a I, 0 elevado a K, para algum K maior ou igual a 1, depois seguida de 1, depois seguida de qualquer outra coisa. Mas veja, isso aqui contém o 0,1 como subcadeia. Ou se ele contém 0,1 como subcadeia, ele está contido no X, conjunto X, porque ele contém todas as que contêm 0,1, né? Então, essa cadeia também está contida em X. Certo? Então, a primeira afirmação aqui me diz que X está contido na linguagem LM e essa segunda me diz que LM está contido em X. Então, só pode ser o caso desses dois conjuntos serem iguais, certo? Então, só pode ser o caso